Estamos apresentando o Mundo Humanal Olá novamente! Dessa vez estamos adentrando o covil de uma besta fera muito peculiar. Munido de uma roupagem multicolorida e sede de porrada, os torcedores babacos entram em território hostil, vejam, com seu bando em mais um dia de jogo. Vamos acompanhar, venham comigo. É melhor eu me esconder. Observem que, nesse momento, o grupo de torcedoros chega causando desconfiança na espécie adversária. Veja, John, veja como eles se retraem. Que interessante. Vamos tentar ver mais de perto. Sim, John, sim, filmem isso, não perca nenhum momento. Nesse momento, eles começam o que parece um ritual que lhes dá o nome. A famosa babaquice. Como não sabem conviver com a torcida de outra espécie, eles tentam, de qualquer maneira, chamar a atenção para si. Veja bem, que interessante. Talvez tentando suprir o tamanho mínimo de seus órgãos reprodutores. Ainda não sabemos. Sim, sim, esse é o momento que aguardávamos. Um gol foi feito e vejam como eles incham e infram para cima da outra torcida. É um momento crítico, pois qualquer movimento brusco pode desencadear um conflito. Meu Deus, John, parece que o gol foi anulado e um corajoso espécie adversário comemorou isso. Ah, coitado. Prepare-se para o rompante. A discussão começa. Veja, veja, veja como o bando cerca a presa. Ah, ele não tem mais chances de sobrevivência. Mas é assim, a espécie mais fraca acaba sucumbindo ao mais forte. Ou, nesse caso, o mais babaca. Meu Deus, que virada de jogo incrível. Parece que um policial alfa chegou para acabar com a baderna. Não será hoje que esses torcedores sairão vitoriosos. E no próximo programa, vamos atrás dos malandros 7 em 1, que levam a vida na flauta e passam a perna tensa a se. Até mais! E no próximo programa, vamos lá.